Lembram daquele Papillon, O Homem que Fugiu do Inferno, uma história real? Já houve um filme, um remake. No primeira versão do filme, tem uma cena emblemática. Ele é jogado numa solitária, num buraco, e ele fica ali dias e dias na escuridão. Quando ele vai sair da solitária, que eles abrem ali o coisa, ele olha a luz do sol e ele corpa debaixo da cama. Ele tava tão acostumado com as trevas que ele vai pra ali, no mundinho dele. Então nós temos um fenômeno, eu vou partir do psicológico pra chegar no espiritual. É que muitas pessoas, às vezes, se acostumam no sofrimento, porque é o mundinho dele, apesar dele estar sofrendo, é onde ele tem um certo controle. Então há uma série de circunstâncias que levam a pessoa, então, a ficar preso naquilo que o oprime. Então, a primeira coisa que você tem que fazer pra libertar uma pessoa não é cortar as algemas dele, é mostrar que ele pode andar sem aquelas algemas.